Olha só isso aqui, derrubar um puertasauro. É mesmo, é? Caraca, tudo bem que esse puertasauro aqui não é totalmente adulto, eu também não sou adulto porque eu sou um filhote, infelizmente abandonado pela nossa família. Mas olha que demais, conseguimos encontrar aqui um puerta, dá até para se alimentar. Claro que eu vou tentar aproveitar aqui essa carcaça gigante e tentar comer um pouquinho pelo menos. Claro que a gente tem que saciar a nossa fome, né? Tem essas prioridades. Pronto, até já saciei. Por a gente ser bem pequenininho... Ô caraca, quase que eu acabei com a carcaça ainda. Eita, vamos sair daqui porque provavelmente deve ser desses giganotossauros que estão aqui tomando conta da doca. Tem alguns saurópodes ali também que eu estou vendo. Então, em relação à carcaça aqui do puertas, eu vou deixar ela para os gigas. E eu acabei de escutar um bicho aqui do lado, eu acredito que seja um giganotossauro também. Parece ser pedindo socorro, sei lá. Parece que grita socorro. Socorro! Foi por aqui, acabei de escutar tiranossauro rex também, mandando amizade. Mas vamos sair desse lugar porque ele é território dos gigas. Não é mais território dos utas, porque geralmente aqui é lugar dos utas, mas dessa vez não. Dessa vez é dos giganotossauros. E eu não quero encrenca, então estou dando fora daqui. Está ligado, meu irmão? Eu entendi a referência. Está, tem alguns saurópodes, camarassauros aqui. Eles estão indo em direção, eu acho que é o laguinho. Tem um laguinho bem aqui na frente. Estou vendo também o avaceratops aqui. Tem um ceratossauro lá também com uma carcaça. Tem um carnotauro. Ih, rapaz, o carnotauro foi para cima do cerato. Eita, nossa. Mas vamos continuar aqui andando, né? Bem na manha. E esse giganotossauro não para de gritar socorro. Pelo menos eu acho que é um giganotossauro. Não tenho certeza agora sobre o grito. É sim. Mas vamos seguindo aqui no meio da floresta. Procurar a nossa família. Se bem que eu fui abandonado, então a gente vai ser abandonado de novo se achar. Estou visualizando daqui pelo que parece um parquecefalossauro e um dilofossauro. Ambos estavam tomando água. Estavam bem de boa. De fato, os camarassauros acabaram vindo para cá, né? E eu acho que um cerato me mandou amizade aqui do lado. Mas vamos andando aqui, tranquilo. Ali está ele, ó. Opa! Olha só, não é só dilofossauro e pach. Tem também austroraptor. Tem o tiranossauro rex. Ó! Vamos bem na manha. Bem na manha. É capaz de atacar esse grupo aí misto e ser atacado por eles. E o camarassauro olhando para trás ali, ó. É, o que é que é, velhinho? Mandou qual é que é. Qual é que é para ti, ó. Eita, nossa. Brotou aqui um gigantossauro do nada. Vamos sair. Caraca, quanto dinossauro misto aqui, hein? Tiranossauro, Uta, Giga, Espino, Camara. Aqui é o momento, né, de tipo, reflexão. De boa. Ninguém se ataca. É tipo uma safe aqui. Tá tranquilo. Tá favorável. Todo mundo, ó. Olha o medo. Olha o medo estampado. Olha todo mundo saindo enquanto eu me mexo, ó. Aqui é impunhando respeito e medo ao mesmo tempo. Todo mundo saiu correndo. Corre, negada! Pera. Chegou outro gigan... Eita, nossa, chegou quatro gigan... Opa, vambora. Eu ia ficar nesse território, mas é melhor não. Quatro giganotossauros aparecendo do além. E um tava vindo pra cá, mas não. Parou ali pra tomar água. Ok. Vamos continuar, então, nossa migração. É melhor não ficar por aqui. Por enquanto tá todo mundo de boa, mas, né. Vai saber. Pode começar a rolar ataques. E eu tô sentindo que alguém tá me seguindo, que eu escutei com uns passozinhos aqui. Vou ficar de olho. Ó! Caraca, escutei um espino pra lá! Eita, nossa, maravilha! Vamos seguir, foi por aqui, ó. Eu acho que ele tá no outro lago. O lago grandão, no caso. Certamente que sim. Apareceu aqui um giganotossauro do meu lado? Ih, rapaz, eu sabia que tava sendo seguido, mas não por um giga. Tem outro giga vindo? Não. Só aquele ali mesmo. E ele já passou por mim. Será que ele tá me cercando? Não, não tá cercando, não. Não tem ninguém aqui atrás? Caraca, velho. Do nada brotou um giga aqui. Então tá, né. Vamos seguindo pelo outro lado e deixar ele de boa. Ó, tá se afastando agora. Na verdade, tá em posição do e-bot, mas tá olhando pra frente. Ah, não, ele só tá correndo. Ok. Ó! Requezinho ali, ó. Ah, mas vamos deixar o filhote de rex. Vamos deixar ele de boa. Olha, ele parou até, ó. Vamos seguindo o reto. Vamos tentar chegar nesse laguinho primeiro. Acabei chegando aqui no lago. Já estou visualizando ali um casal de Tricerat. Ih, rapaz. Eita, tiraram o rex me ameaçando aqui, ó. Qual é que é, rex? Sai daqui, velho. E já entrei na água. Aqui do lado tem um casal de Tere. Um cara acabou de ser abduzido. Tem também ali um... Ih, será que é território do... Agora que eu estou vendo, cara. Será que é território dos t-rex aqui? Aqui tem dois t-rex. Um me ameaçou. O camara ali de boa. Eu acho que aqueles rex estão cultivando ali. Por que isso? Ah, mandou amizade. Beleza. Dá amizade com esse sucumimo também. Eu acho que é território aqui no lago, pelo menos. Pelo menos nos sucumimos. Eu vou dar uma andadinha aqui pro outro lado. Porque eu preciso descansar. Vou deixar esse sucumimo aí. Eu sei, sucumimo. Que está mandando amizade. Fica tranquilo. Aí, beleza. Cheguei aqui, ó. E já era. Olha o sucumimo. Vou dar amizade aqui pra ele. Por favor, não me ataque, sucumimo. Estou confiando em ti. Pode deitar aí. Aí, deitou. Ah, que bonitinho. Dois semi-aquáticos agora. Vinte minutos depois. Eu acabei saindo. E olha lá um rex, ó. Acabou de passar por mim. E é um rex filhote ainda, ó. Tá indo lá pra baixo junto com os outros. Eu acabei meio que abandonando aquele território. Deixei os tiranossauros rex. Lá o sucumimo, entre outros. E acabei subindo aqui pra dar uma olhadinha naquela torre. Vamos ver se encontramos alguma coisa. Eu também já me alimentei. Tomei água. Então, estou 100%. Água não tinha como faltar, né? Até porque a gente estava no laguinho. Mas eu só comi uma carcassinha de Ava Ceratops e acabei subindo. Legal! Vou dar um grito aqui, ó. Vamos ver se o tiranossauros me responde. Aquele que acabou de descer. Os outros eu acho que eu nem escuto mais. Mas vamos subindo. Ó, gritou. Beleza. Vamos seguir adiante aqui e tentar chegar o mais rápido possível naquela torre. Vamos ver se tem algo pra gente pegar. Espero que sim. Já vou ficar com fome. Até porque eu comi já faz um tempinho. O Ava Ceratops, no caso. Mas vamos subindo. Bora! Opa! Estou escutando aqui, ó. Pelo que parece, um ceratossauros. Estou até vendo ele ali, ó. Está ameaçando alguma coisa. Eu não sei bem o que é. Eu acho que é trike. Pelo que parece. Estou chegando, ó. Olha ali. Caracão está ameaçando o outro. Vai rolar Bero Royale, aí. Quem sabe eu chego ali no meio e dou uma zoadinha. Ih, foi pra cima. Nossa! Deu uma mordida. O Ceratops tomou a cabeçada, eu acho. Não, está rolando a F-MAT agora. Tomou outra. Eu vou entrar, ó. Vou chegar bem na manha. Como quem não quer nada. Tomar uma aguinha. Ó, passar aqui, ó. E aí, galera? Ih, rapaz, não passo, não. Ah, não. Passei sim. Ô, que é isso? Não. Que é isso? What the fuck? Caraca, velho. Estou mordido. Ai. Ô, ô, ô. Ah, vai fugir, ó. Sai daqui, Cerato. Sai daqui, seu demônio. Que é? Cerato veio pra cima de mim, velho. Caçou ali o coitado do Triceratops. Eu acho que era o Triceratops. Errou feio, errou feio, errou rude. Cadê o cara, velho? Sumiu. Vamos deitar. Pronto, deitei. O Cerato foi embora agora. Que susto, velho. Do nada o cara se vira pra mim. Mas cadê o outro bicho que tava aqui? Eu vou tomar água agora. Ah, o bom é que, na verdade, eu devia caçar. Ah, velho, eu devia caçar. Agora que eu ouvi, desceu muito a minha fome. Mas tô ouvindo o Cerato ainda. Ele tá deitadão ali, provavelmente. Ó, viu alguma coisa ali. Ó, ele tá dando uns gritos. Com certeza ele tá deitado ali, ó. E o que foi isso? Xantunga? Que bicho foi esse que gritou aqui do lado? Tá, eu vou esperar sair um pouquinho desse sangramento. E aí a gente já vai averiguar aqui a situação ao redor. Tá, vamos ficar de olho porque esse Cerato pode voltar. Se bem que ele tomou várias mordidas e ainda a cabeçada daquele bicho lá. Que eu não sei qual que era. Eu acho que, na verdade, eu acho que era um diablo. Pelo que eu vi. Acertou. Mas o som parecido é trike. Enfim, o Cerato ainda tá dando grito. E aqui o meu sangramento já passou. Vamos dar uma olhadinha no que que era. Eu acho que correu pra cá, ó. Deixa eu ver. Ah, eu posso utilizar o meu faro, na real. Aí a gente pode localizar pra onde ele foi. Vamos ver. Ó, tá as pegadinhas aqui. E... Ué? Pra onde o cara foi, véi? Simplesmente desapareceu. Ele tava aqui, ó. E as pegadas não apontam pra lugar nenhum. Tá, vamos atrás então do Cerato. Ele deve tá deitado. Não é possível. Ele tomou muita mordida minha. Ó, eu tô ouvindo outro grito pra lá. Tá, vamos entrar no meio da floresta. Ele deve tá pra cá. Vamos utilizar o nosso faro também pra localizar ele. Vamos lá. Aqui, ó. Acho que ele tá por aqui. Deve tá deitado. Vamos ver pra onde ele foi. Alô, Ceratinho? Cadê você? Ó. Escuta um grudido pra cá. Deve tá deitado aqui, ó. Ah, ali tá ele, eu acho. Ah, não. É um tronco. Talvez eu esteja louco. Ó. Olha só. Tá aqui. Ah, ele faleceu. Aí, muito bom. Conseguimos aqui, então. Eliminamos o Ceratossauro. Tá aqui atrás. Eu nem tinha visto ele, velho. Tava caído aqui. Não aguentou o sangramento. Perfeito. Vamos deitar aqui do lado também. Agora recuperamos o que a gente tem pra recuperar. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, se divertido. E não esquece de deixar o seu likezão. E principalmente, o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais. E tchau. E tá descendo ali um Gigantossauro. E beleza. Agora tem um giguinha na redondeza. Mas eu tô safe, ó. Tô tranquilo. Até vou me esconder aqui. Bom que ele não me viu. Ah, mas ele passou pra lá. Ah, tá de boa. Valeu então a todos. Tchau. Não vou dar um grito pra não alertar ele. Tchau.